Música Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça desmembra denúncias sobre esquema criminoso no Acre e mantém competência do STJ para processar o governador do estado, Gladson Camelli. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça desmembrou a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal sobre suposto esquema criminoso instalado no Poder Executivo do Acre, mantendo no STJ apenas a acusação contra o governador do estado, Gladson Camelli. A denúncia contra os investigados que não tem foro por prerrogativa de função será distribuída para os juízes criminais competentes. Camelli e mais 12 pessoas foram denunciadas por uma série de crimes relacionados a irregularidades em licitação e na execução de contrato com uma empresa privada. Eles são acusados pelo MPF por crimes como organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e fraude à licitação. De acordo com o Ministério Público, a denúncia decorre de fraudes na contratação da Murano Construções para a realização de obras de engenharia viária e edificação, pelas quais a empresa teria recebido 18 milhões de reais. A relatora do caso, o ministro Anansi Andrigui, destacou jurisprudência no STJ no sentido de que, salvo casos excepcionais, a regra deve ser o desmembramento das ações penais em relação aos réus que não exerçam cargos que atraiam foro por prerrogativa de função. Segundo a ministra, o tamanho do processo, a complexidade dos fatos e a quantidade de acusados na mesma ação poderia prejudicar a celeridade processual. Na mesma sessão, a Corte Especial prorrogou as medidas cautelares anteriormente deferidas contra alguns dos investigados, mas não analisou o pedido apresentado pelo MPF para afastamento do governador do cargo.